Olha como é que ficou aqui a frente do porta-modo, pessoal. A gente fez uma borda externa, ó, no porta-modo inteiro. Olha aí, ó, pra vocês verem, ó. Quem tiver aqui de lateral, aqui já começando o vídeo, vamos ter a logomarca da Tarantas. Só a logomarca. E aqui o nome de Jério Vlogs, que é o nome do Jério. Salve, empateada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Família, é o seguinte, nesse vídeo aqui, vamos atualizar vocês mais uma vez sobre o trabalho que o Klausim Moura tá fazendo lá na nossa Paratina de Bosch Brasil. Então, vou pedir pra vocês, vai deixando o likezão pro vídeo, confere o vídeo que ele gravou, tá bom? Peguei alguns trechos aí, né, mano, do acabamento, do madeiramento. E aí vocês vão poder acompanhar tudo agora. Então, já sabe, né, mano? Deixa aqui nos comentários também o que você está achando do projeto e vamos meter mais. Bora pro vídeo. Olha aí, pessoal, paratinhazinho do Jério. A gente vai começar a desmontar agora aqui pra estar pintando o madeiramento. E aqui é o vídeo, pessoal. Eu ia fazer esse pedaço aqui já, mas eu vou fazer depois pra gente pintar. Porque essa peça tem que ficar fixa. Com as baterias aqui, ó. Eu não tô com base, com as madeiras aqui, tem que mexer nela. Aí pra me mexer naquilo dali, tirar isso aqui tudo pra montar de novo. Então, vou deixar pra fazer quando eu for montar de volta. Pra gente for instalar o carro. Dar o acabamento, né? Traseirinha aí, então, finalizada. A gente fez duas bordinhas, que é o nomezinho da Taranx. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Fizemos uma borda dupla. Pessoal, aqui em cima é o seguinte, né? Aqui é o nome do Jério, certo? Aqui é o nome do Jério, os dois nomezinhos dele. Eu tô usando esse aro aqui, ó. Agora, eu não sei se eu vou deixar ele ou se eu vou tirar. Vou tirar essa fita aqui, pra vocês verem. E já dar a opinião de vocês aí nos comentários. Ó, tá vendo? Se eu deixar, ela vai ser transparente. Eu não vou colorir nem nada. Vem aqui teu nome da Taranx. Deixa com ela. Ou deixa sem ela. Olha aí. Sem. A pecinha. E põe uma pecinha. Deixa nos comentários aí. Com pecinha ou sem pecinha? A lateralzinha. A gente colocou o nome da Taranx ali, inclinado por vidro. Quem tiver aqui de lateral, vai ver o nome. Não tá tão alto, porque eu não gosto de coisa tão alta ali. Mas põe inclinadinho aqui pra fora. Essa parte aqui também. Ficou inclinadinho, ó. Vê que ficar reto assim, não deu uma inclinadinha. Então, aqui no vidrio menor, a gente vai ter o nome da Deboche. Aqui, já começando o vidrio, vamos ter a logomarca da Taranx. Só a logomarca. E aqui o nome de Jério Vlogs, que é o nome do Jério. Aqui eu já tinha falado no vídeo anterior, né? Vamos estar colocando o arroba do Jério aqui. Esse outro lado também do mesmo jeito. Estamos usando acrílico de 10mm. Tanto nos acabamentos, quanto nas peças. O nomezinho da Deboche também ficou no vidrio menor. Olha como é que ficou aqui em cima sem tampa, pessoal, ó. A gente desceu aqui os acrílicos. Acabamento transparente, colorido e transparente, talvez. Vamos ver. Olha como é que ficou aqui a frente do porta-modo, pessoal. A gente fez uma borda externa, ó, no porta-modo inteiro. Olha aí, ó, pra vocês verem, ó. Essa borda vai acender, ó. Esse porta-modo não tem tampa, galera. Aí aqui é o seguinte, ó. Bem aqui no meio ali, ó. Os quadradinhos aqui. Vai a logomarca do Jério, o nome dele. Bem aqui em cima a gente colocou a logomarca da Taranx. Bem em cima aqui do módulo. Pra gente ter essa faixa. Pra mostrar essa faixa. Eu ia colocar esse nome mais pra baixo, mas eu resolvi subir. Pra gente ter essa visão do módulo aí. De 12 mil. Então vamos ter o nomezão da Taranx aí. Grandão aqui no meio do porta-modo. A gente não vai ter tampa nesse porta-modo. A gente ficou com espaço aqui, ó. Pra ele trazer o banco dele mais pra trás. Mano, que trampo cabuloso de fazer, né? Muito difícil. Muito, muito difícil. Olha aí, ó. Portão, mano. A portão também já tá 100% finalizada. Eu só vou dividir ela aqui, pessoal. Ó, pra vocês verem, ó. Vou dividir aqui em dois. Os acabamentos também já tá tudo feito. A porta do passageiro ali também já tá feita. Caixa completa aí também feita. No ponto de pintura. A gente tem que dar uns acabamentos aqui no carro aqui pra gente pintar. Mas já já a gente pinta. A porta do passageiro aí também já tá pronta. Olha aí. Acabamento lá de painel, como eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores. Acabamentinho de lateral também ainda tá concluindo. Depois a gente tem que fechar aqui. Fechar essa porta aqui embaixo. Vou fechar depois que eu pintar esse som. É, meus amigos. Quem não deixou o dedinho no like, já clica no gostei aí, porque não paga nada. Pessoal, esse projeto aqui é o seguinte, galera. Deixando esse projeto um pouco simples, né? Os meninos falam que, tipo, não tá simples, mas pra mim tá simples. Porque a nossa intenção nesse projeto não é mostrar tanto esse a parte de madeiramento, de projeto de madeiramento, mas de projeto de amplificadores e de alto-falantes. Então a gente quer chamar a evidência pros alto-falantes e pros amplificadores. Por isso, o porta-modo não tem tampa e por isso o madeiramento tá um pouco mais básico, um pouco mais simples do que todos os outros que a gente tá fazendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri